Galera, olha nós aqui mais uma vez gravando um vídeo e hoje nós vamos falar sobre uma viga estrutural com 8 metros de vão livre, beleza? Já tem um vídeo no canal que eu mostrei a estrutura dessa viga, maravilha? E nesse caso eu não falei da armadura de costela, tá? A gente acabou não atentando a essa parte, beleza? E o que aconteceu? Como o meu canal é acompanhado por engenheiros, arquitetos, engenheiro calculista, tá? Teve bastante comentário que falou, que disse assim, cadê a armadura de costela, tá? Então eu vou agradecer a esses profissionais que comentaram lá no meu vídeo sobre essa viga estrutural de 8 metros, falando que estava faltando a armadura de costela, beleza? Então nesse vídeo eu vou mostrar essa viga estrutural já com a armadura de costela, já está fechado a caixa, mas vai dar para mostrar a armadura de costela que é uma armadura que evita as fissuras de movimento do concreto, tá? Então eu vou mostrar que foi colocado, tá? E também eu vou agradecer em especial também ao canal Pulo do Gato, o Escrei Pereira, um amigão, assim que eu soltei o vídeo, passou mais ou menos aí uns 40 minutos, não chegou uma hora que o vídeo estava lá no YouTube, ele me telefonou e falou, Sérgio, você esqueceu de falar sobre a armadura de costela, você poderia fazer um vídeo, aconselhou na verdade, porque é uma pessoa muito legal, um cara companheiro, tá? Que se preocupa não só com ele, ele se preocupa com os outros também, e comentou, você esqueceu de falar da armadura de costela, se eu fosse você eu faria um vídeo falando sobre essa armadura de costela, que ela é muito importante, tá? Então o Escrei Pereira, eu agradeço você por ter se preocupado, telefonado para mim e comentado e pedido para eu fazer um vídeo, então esse vídeo também é em especial oferecido a você, está um cara legal, maravilha? Então é isso daí, você que está acompanhando esse vídeo, se você não é inscrito no canal, inscreva-se no canal, deixe o seu joinha, acompanhe a gente nas redes sociais e bora para o vídeo! Então vamos lá, aqui está a viga, como eu já disse, ela tem 8 metros de espaço de vão livre, tá? Tá aqui ó, a barra de aço, que é a estrutura de costela, tá? Tá aqui ó, tem uma aqui, outra aqui embaixo e tem uma mais lá embaixo, então essa daqui ó, tá no meio, aí depois a gente deu 15 centímetros, jogou mais uma aqui em cima e tem mais uma lá embaixo, tá? Então ela está de fora a fora, dos dois lados ó, beleza? Então é isso daí, mais uma vez eu vou falar, os meus vídeos aqui eu mostro alguma parte estrutural, a gente evita estar comentando sobre parte estrutural, mas tem hora que algumas coisas a gente faz de acordo com o nosso conhecimento, mas queira ou não queira, tudo que você faz, por mais que você faça, nunca é perfeito, certo é que você tem que dar ouvido na hora que você recebe uma crítica, porque com as críticas você vai aprendendo cada vez mais, maravilha! Então é isso daí, agradeço você que viu o vídeo até o fim, Deus que abençoe e eu te espero no próximo vídeo!